Bom, eu acho que o primeiro ato da minha volta ao poder de Top City é começar faxinando essa bagunça. Afinal de contas, o governo do Foca quase não deixou cidade pra contar a história. E assim, eu até gosto de caos, mas é um caos um pouco diferente. Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bobo Player e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, gente bonita, tamo aqui de volta na nossa série de Top Craft! E não, vocês nunca vão saber como que eu consegui essa cabeça de vaca cogumelo marrom! O editor deixou no vídeo, né? Ai, meus amigos, estamos aqui hoje em Top Craft, a nossa seriezinha linda mais que linda, Survival Multiplayer, onde no último episódio desta bodega, eu, prefeito Top Player, voltei à cena. Voltei à cidade como o mais novo, íntegro, bonito e legítimo prefeito de Top City. Se vocês perderam o episódio passado, é muito importante que vocês cliquem no card e vão assistir. E vocês vão entender basicamente tudo. Bom, a minha ideia para o episódio de hoje é simplesmente arrumar a bagunça que o antigo prefeito fez por aqui, velho. E assim, eu sei que eu vou ter muito, muito, muito trabalho pela frente, mas eu acho que eu já sei até por onde eu vou começar. Ah, muito melhor assim! Agora a cidade voltou a ter aquele sorriso lindo, caliente. Não, pera, calma. Hum, acho que a gente pode mudar esses olhos, né? Não sei, acho que não combina mais muito comigo. Ah, agora sim! Muito melhor! Bom, tem outra coisa que tá me partindo o coração que, obviamente, eu vou ter que arrumar, é a minha prefeitura, mano. Começar pela ponte, tá só o regaço, só o bagaço. E olha o estado que tá as pontas. Mano, tá faltando bloco de tudo que é lado. Ai, Foquinha, você me deixou com uma dor de cabeça tremenda, hein? Ela nem foca? Onde é que será que ele tá, mano? Ué? Bom, esse. Me encontre no Mous. No Mous? Tá bom, ok. Tá, pera aí. Seguinte, acabei de dar uma bela de uma trabalhada na cidade e se liga, galera. A minha prefeitura finalmente está bonitona de novo. Eu consertei toda a ponte, a entrada, coloquei os tapetes. Fiz questão de colocar mais iluminação pra evitar aqueles monstros spawnarem o tempo todo. E, véi, já aproveitei de quebra e dei uma melhoradinha. Uma pseudo melhorada nesse terreno, porque, sério, tá caótico demais esse lado. Bom, consegui arrumar essa parte da grama, aquela parte de lá, um pouco dessa montanha. Só que, cara, quanto mais eu mexo, mais trabalho aparece. Olha isso aqui. O que que aconteceu aqui pra tá desse nível? E outra, eu não sei o que a população tá aprontando, mas essa praça não vai poder ficar assim não, véi. Eu vou ter que tirar todo esse gelo e trazer a antiga decoração de volta. Oh, meu Deus. Muito, muito trabalho. E aí, Apu, tudo bom? E aí, YouTube, como é que você tá, mano? Você viu que eu já tô botando a mão na massa aí? Ah, você já tá incrível aqui, ó. Tudo arrumadinho e tal. Nossa, mano, parabéns, velho. É, então, tem algumas... Eu acho que tem algumas coisas que nunca mudam, sabe? E o meu sentimento por essa cidade, ele continua... Finalmente, você é o prefeito que essa cidade merecia, mano. Valeu, Pedrux. Mas e aí, o que que você tá aprontando de bom? Não, cara, eu tô andando por aí, logo mais vai ter um evento, você tá ligado? Ah, evento? Não. É, eu acho que foi a de antes de você ter assumido. É a inauguração do cassino da Yuki. Pera aí, então... Ah, sim, o cassino. Eu lembro que quando eu vim aqui pra cidade, eu entrei lá dentro, até joguei nas máquinas. Caraca, você chegou a se arriscar tanto assim naquele dia? É, mas eu acho que ninguém desconfiou de nada, não. Mas, infelizmente, não faz mais diferença, tá ligado? Só que, pera aí, você falou que a inauguração é hoje, já agora, nesse exato momento? Pronto? Daqui a pouquinho vai chegar a essa inauguração. Caraca, não, velho. Eu acho que eu vou dar uma visitinha lá, Pedrux. É, eu vou dar também, só passar um pouquinho lá. Beleza. Tô mexendo em umas outras coisas aí, mas, enfim. Ah, show, show, show. Valeu, Pedrux. Valeu por me avisar, mano. Eu vou conferir com os meus próprios olhos. Vai lá. Atenção, atenção. Obrigado pela atenção. Caiu? Opa, opa. Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos, cidadãos de Top City. Hoje, com muito orgulho, inauguramos o segundo andar do cassino pra vocês se divertirem com várias máquinas de cassino. Apois em seus diamantes. É, precisamos de um pouco de diversão nessa cidade, não é mesmo? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera tudo. Vocês resolveram dar uma festinha e nem me chamaram? Uau! Que história é essa de cassino, minha gente? É, vocês não querem andar de surto aqui, pode isso? Não, não, calma aí. Que história é essa de cassino? Senhorita Yu, a senhorita não deveria estar presa? Não, porque, primeiro, eu e todas as Crafty Girls ganhamos anistia. Aham, anistia, aham. Entendo, entendo, entendo. Nossa senhora. Nossa, caraca. Tomou. Tomou na hora. Briga, 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 briga. Apois, eu tenho uma pergunta. Pergunte? Por que você sempre está com um porco na mão? Opa, que isso? Pensa que sempre com um porco na mão, hein, parceiro? É um espelho. Pronto, vocês têm comida agora nesse restaurante. Tem melena, cuidado. Tá sujando o cassino. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera, pera tudo, pera tudo. Quem que permitiu isso? Como assim permitiu? Eu tenho que pedir permissão agora para ter um estabelecimento? Um estabelecimento criminoso? É bom ter alguém permitindo para poder existir, senão... Não tem nada de criminoso, não tem lei sobre isso e outra. Isso aqui foi inaugurado no mandato do Foca, e o juiz da época ficou sabendo também, ninguém tem problema. Só você tem problema com esse apulho. Você quer estragar a nossa direção? Não, calma, calma, então me diz aí. Tem lei contra cassino. Não, calma, calma. Como assim não tem lei contra cassino? Você deveria criar as leis. Não tem lei contra cassino. Ele fugiu. Ele fugiu. Aham, já, e ele fugiu. Ai, esse estabelecimento é um estabelecimento criminoso, isso não pode, não pode ficar assim. Por que você não gosta de diversão, apulho? Bora se divertir, ó, mexer o esqueleto, homem. Muita coisa aconteceu na sua ausência, apulho. Pera aí, então... Governos caíram, revoluções aconteceram... Não, calma, calma. Então você sabia disso tudo, Elcor? Eu sabia que a Ayu ia construir um cassino, eu só disse para ela que ela não podia fazer nada ilegal. Não tem nada ilegal aqui, não tem nenhuma lei contra isso. Aham, povo de Top City, se divirtam com o cassino. É isso aí! É isso aí! A diversão é... Vamos embora! Vem apostar também! É dos diamantes que você roubou e vem apostar! Hum, interessante. Então o Elcor sabia do cassino e a Judy também. Ah, essa informação pode ser muito valiosa para mim. Tchau, 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 tchau. Mano, parece que é só o prefeito de Top City voltar que as coisas voltam ao normal. Nossa! Eu acho que dessa vez eu me arrisco a dizer que a cidade ficou mais bonita do que ela já era. Tchau, tchau, tchau! Mano, na moral tem uma última coisa que eu ainda preciso fazer pra cidade ficar impecável, eu diria. Que é a gente finalmente, depois de muito tempo, atualizar esse mapinha. Ele tá meio defasado, eu acho, por conta de todas as atualizações que a gente fez. Então vai ser muito da hora poder atualizar e ver os pequenos, os mínimos detalhes que completam esta beldade de cidade. É, meus amigos, agora sim, a cidade inteira perfeita. O mapa está devidamente atualizado, tudo, tudo perfeitinho. Cara, tá lindo demais. Ó, inclusive até a parte nova que foi inaugurada recentemente já tá construída. Mano, perfeito, eu diria. Dá até um certo orgulho de você ficar passeando pelas ruas só pra, sei lá, velho, admirar toda a paisagem. Muito, muito bom. Na realidade, a única coisa que eu percebi que tá meio estranha, e eu queria até checar agora, é essa parte daqui, velho, ou mais especificamente, essa parte daqui. Bom, eu acho que tem algo de errado acontecendo no bueiro da cidade. Oh, meu Deus. Será que... Não, pera, calma. Mano. Wow. Mano. O que que aconteceu aqui? É. Eu acho que começou. Tchau. 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 Amém.